Música Estou com meu amigo aqui, irmão Rogério também, que está junto com a gente lá no projeto da favela Onde a gente tem dezenas de crianças lá, todas as sextas à noite, a partir das 18 horas A gente dá um treino com a criançada, depois faz um jogo com a gente, a galera mais adulta E aqui em Itapuã vai ter um evento dia 2, na rua J, em Itapuã Que estão todos convidados, o evento do Facebook é boa, é livre, quem quiser aprender, participar Será bem-vindo Hoje, infelizmente, não vai dar para a gente fazer uma apresentaçãozinha, que a gente vai fazer uma apresentação Mas a iluminação está pouca, e a visibilidade da bola não é legal Então vai ficar para uma próxima vez Quem quiser entrar no Youtube também tem uma página na nossa lá, o Prescobol na favela E é muito bom E aqui eu só quero agradecer a vocês, muito bonito o projeto de vocês, com música, cultura E isso daí me deixa muito lindonjeado Então vocês estão todos de parabéns, obrigado Obrigado, obrigado Aplausos Aplausos Tchau, tchau.